Tudo que você precisa saber para tirar seu passaporte. Fica até o final para não perder nenhuma dica e... Vem com a gente! Os documentos necessários é um documento com foto. Pode ser o RG, pode ser a carteira de trabalho, o antigo passaporte. Desde que algum documento desse contenha o seu CPF, caso não tenha aí, você tem que levar a carteira de CPF. E se você mudou de nome porque casou ou porque separou, você leva o documento comprovando. Precisa estar em dia também com o título de eleitor para... Se teve o meu turno, se teve o segundo, você comprova. Se for homem, você tem que levar o certificado de reservista. Sim. E se você for estrangeiro naturalizado, você leva o documento comprovando que você é naturalizado para poder tirar seu passaporte. Se você tiver nome sujo, não tem problema. Pode tirar seu passaporte tranquilo. Eles não vão consultar nada de SPC. De Serasa, nada disso. Só se a pessoa tiver um crime, que alguma... Sim. Na justiça, que não possa deixar o país, aí não vai conseguir. Mas SPC, não tem problema nenhum. Não tem problema. Então, você estando em dia com esses documentos, você vai entrar no site da Polícia Federal, vai fazer seu cadastro, é simples, é rápido, coloca todas as suas informações, ele vai gerar uma GRU, que é um pagamento, está no valor de R$257, mais ou menos, para poder tirar o seu passaporte. Caso você já tenha um outro passaporte, você tem que levar, apresentar, porque senão você vai pagar essa taxa em dobro. E depois que você pagar, você vai fazer o agendamento. A dica de fazer o agendamento é você observar, por exemplo, se você é uma cidade do interior, se você for na primeira opção, provavelmente apareça na capital. Então, você vai ter que se deslocar. Então, preste atenção aonde é a sede que você vai fazer esse seu agendamento, para você não ir muito longe, de forma desnecessária. E cada um tem uma quantidade de reservas. É, tem lugar que, tem cidades que tem mais lugares, né? Mais opções. Para fazer. Se você está com mais pressa, na sua cidade tem mais opção, você vê qual é a data mais próxima, né? Facilita bastante isso. Se você precisar de urgência para tirar seu passaporte, você pode tirar o passaporte expresso, que sai em quatro dias. Mas aí você tem que pagar uma taxa de R$77,00, mais ou menos, a mais do que o valor da taxa do passaporte. Caso você tenha alguma emergência, você estava no seu passaporte, mas ele danificou, ele perdeu, por algum motivo, você tem essa opção, né? De você pedir até quatro meses. Se sua viagem for daqui até quatro meses. Se for mais de quatro meses, vai ser a via normal mesmo. Então, chegou o dia, né? Agendado. Você leva todos os seus documentos. Tem posto que não precisa levar todos. Por via das dúvidas, você leva todos. Leva o comprovante de pagamento impresso, né? É importante. E a roupa. É bom você ir com a roupa mais tranquila. Sim, que não seja de alcinha, nem tomara que caia. Porque tem lugares que eles, né? Não aceitam, assim, roupas assim. Então, pra não barrar, né? Quando for passar na roupa. Não causar nenhum impedimento de você, né? Na hora de viajar. Tem países. No caso da foto que está no passaporte. A depender da religião, a depender do costume. Isso. Uma foto de uma mulher com alça, ou um tomara que caia. Isso aí pode ser um empecilho. Então, assim, pra evitar... Pra evitar. É bom ir com a roupa fechada. A mulher deve evitar de botar brinco, porque deve aparecer orelha. Isso. Evitar uma maquiagem excessiva. Isso mesmo. Né? Homem, evitar de boné, né? De boina. Pra você ficar o mais visível possível na foto. Porque a foto você vai fazer lá. E no dia que for viajar, não mudar muito o visual também, né? É, ah, vou pintar meu cabelo de outra cor. Não. Fica com o visual parecido com a foto do passaporte. Né? Na maioria das vezes, você não vai ter problema. Mas a gente sempre tenta pensar em tudo que possa dar o mínimo problema possível. Verdade, amor. Porque, assim, nossa viagem é nosso sonho. Às vezes a gente passa um ano, dois anos, três anos se organizando. A gente não quer que um detalhe bobo cause nenhum tipo de problema. Então, é melhor evitar, né? Né? Então, lá, no dia que você agendou, você vai tirar sua foto lá mesmo. Não precisa levar foto. Vai tirar impressão digital. Vai fazer tudo lá na hora. E aí, após isso, você vai consultar o dia que vai ficar pronto. E uma dica importante é você não passar de 90 dias após ficar pronto. Porque se você passar mais do que 90 dias... Eles cancelam, né? Cancela o passaporte. Isso. Então, tem que ficar atento a essa dica aí. Se você precisar tirar um passaporte infantil, a validade depende da idade da criança. Se for até um ano, é um ano de validade. De dois, dois anos. Três, três anos, né? Até três anos. De quatro, quatro anos. Agora, se for de quatro a dezoito, cinco anos. E dezoito pra mais, são dez anos agora. É, agora são dez anos, o que já facilitou. Que antigamente era apenas cinco. Sim. Então, a outra dica também do passaporte de criança é que quando você tira, tem que ir o pai e a mãe. Isso. E ali você já está autorizando aquela criança a viajar apenas com um dos pais. Isso. Ou até mesmo sem nenhum dos pais. É, pra Disney, né? As crianças que não viajam pra Disney já podem. Com o adolescente estando pra Disney, a partir do momento que você tirou aquele passaporte, já está autorizado ela viajar sem os pais. E o preço pra passaporte pra criança, bebê, o idoso, é tudo igual, o mesmo valor. Não paga meia. Não, não paga meia. Pro passaporte infantil, precisa levar certidão de nascimento da criança e os pais têm que levar o RG e o CPF. Se a criança tiver até três anos, precisa tirar foto. Aí você tira a foto da criança com fundinho branco, sem data, mas se ela for maior de três, aí tira a foto lá. E aproveita pra tirar a foto da criança, assim ela tranquila, sem adereço na cabeça, nem com carinho de choro e isso. E leva mais de uma foto pra não ter erro. Então sempre antes que você for viajar, fique atento à validade. O ideal é que você nunca viaje com um prazo inferior a seis meses. Sim. No mínimo seis meses. Porque, por exemplo, se você vai pra um país onde a duração do visto é de seis meses, mesmo que você passe apenas 15 dias, o carimbo dele vale até seis meses. Então se seu passaporte não tiver no mínimo seis meses de validade, você vai ter problema e provavelmente não vai entrar no país. Então chegou o dia, você pegou seu passaporte. Aqui a gente tem o mais antigo. Sim. Esse aqui é o mais novo. Então você vê tanto aqui esse símbolo, quanto aqui, que o seu passaporte tem um chip. Mas não é aquele chip igual de cartão de crédito, de cartão de débito. O seu chip é toda essa parte do passaporte. Então, gente, você pegou seu passaporte, você tem que tomar cuidado. Você não pode deixar molhar. Você não pode dobrar essas pontas, porque isso pode dar problema na hora de passar no scanner. Eles colocam numa máquina no scanner, né? Pode dar problema. Se por acaso for grampear algum visto, você não grampear nessa última parte, furar, nem pensar, né? Então, assim, tome cuidado, porque você pode chegar na alfândega... Nossa, já pensou? Passar no scanner, dar um problema. A gente sempre se preocupa, até em exagero. Na maioria das vezes, tudo aquilo que a gente se programa pra caso dê alguma coisa errada, a gente não usa nem 10%. Sim. Mas é melhor você estar preparado, é melhor evitar. Porque, assim, na alfândega, aquela pessoa que lhe atende, ela ali, naquele momento, é a autoridade máxima. É aquela pessoa que decide se você vai entrar naquele país ou não. Então, se aquele cara tiver de mau humor, der um problema pra escanear seu passaporte, ele mandar você voltar, você tem que voltar. É bom até colocar numa capinha, né, amor? Capinha de plástico, entendeu? Tá sempre com ele, numa doleira, na cintura, protegido, né, de umidade. Então, tome muito cuidado com seu passaporte. E todas as informações que o Marcelo tá falando tá na última folha, né, amor, do passaporte? Isso, você lê aqui, ó, na última página, né, que tem as informações aqui. E aqui pode preencher os dados, nesses dois campos. Nesse campo aqui, você pode preencher seus dados pessoais, caso você perca seu passaporte. Preencha lápis, porque, né, se mudar... Se mudar seu telefone... Ou e-mail, você... Aí é bom você deixar o e-mail, caso alguém ache, pode entrar em contato ou por e-mail ou por telefone, né? Sim. Dica boa é essa. Então, esse chip, né, quando você chega, ele passa no scan, né, na alfândega. Sim. Inclusive, até pra sair do Brasil, a última vez que a gente foi pra Argentina, eu falei, ah, aqui no Brasil eu vou apresentar a identidade, né, porque é Mercosul. E na identidade, quando ele viu que eu tinha um passaporte, ele falou, ah, eu prefiro o passaporte. Aqui dentro do Brasil ainda. Então, fique atento a você ter sempre o seu passaporte, né, bem cuidado. E quando você chega no país, depois que escaneia, ele dá o carimbo. Alguns países, como é esse sistema de chip, na volta eles não estão carimbando. Então, eu já vi gente, pô, meu passaporte não foi carimbado na volta. Porque eles carimbavam na ida e na volta. Na ida e na volta. Como agora tem esse sistema, alguns países e alguns aeroportos, às vezes no mesmo país, depende de aeroporto pra aeroporto, eles não carimbam mais na volta. Então, caso não carimbe, não fique... Ai, meu Deus, e agora, né? Será que eu voltei nadando, né? É, tô lá ainda. Então, não se preocupe com isso. Então, o nosso passaporte, ele não é um dos mais fortes que existem, mas também não é fraquinho. Não, não é. É bem querido. Porque tem um ranking, né, de passaportes. Por exemplo, em primeiro lugar, Japão e Singapura, que ele entra numa quantidade maiores de países. É 189, né? 189, né? Isso. Sem precisar de visto. Depois, acho que vem a Alemanha, alguns países da Europa, e o nosso tá em 18º. 18º, com 169 países que a gente pode entrar sem visto. 169, então, não é ruim. Entendeu? Então, assim, 169 países que, com o nosso passaporte, a gente não precisa de visto. De visto. Se você tem dupla cidadania, você vai ter o passaporte do Brasil e o passaporte do país, né, que você tem essa dupla cidadania. Um exemplo é a Europa, né? Portugal. Então, você tem que ficar atento, por exemplo, se você tem a dupla cidadania, vem da Europa pro Brasil. Tá. Vai passar mais de três meses. Você, quando chegar no Brasil, você apresenta os dois passaportes. Porque se você apresentar só o passaporte português, você tá entrando como português. Sim. E aí você só vai poder passar aqui... Três meses. Três meses, né? E aí, quando você sair, você vai pagar multa, mesmo sendo brasileiro. Então, mesmo que o passaporte já esteja vencido, você apresenta os dois pra não ter problema. Se você tá com os dois ativos normais, né, todos os dois normais, você pode ver um país que você for, que um deles, né, dê direito a você entrar sem precisar de visto. Então, você pode usar um deles pra poder fazer essa jogada também. Que é uma dica boa pra você, que tem dupla cidadania. Então, espero que a gente tenha detalhado tudo o que você precisa. Não é difícil. E uma coisa, gente, o passaporte, você com o seu passaporte na mão, pra você que vai fazer a sua primeira viagem internacional, isso aqui representa a primeira... Conquista, né? A primeira conquista, a primeira coisa que você pode pegar... Materializado. Materializado a sua viagem. Então, mesmo que você queira viajar daqui a um ano, daqui a dois anos, o passaporte vale por dez anos. Então, tome esse primeiro passo, porque quando você vê... É importante, às vezes, você quer ir no país, você colocar foto daquele país, no seu guarda-roupa, em algum lugar que você... Porque você começa a visualizar. E aquilo começa a tomar corpo, começa a tomar forma. Então, o passaporte na mão, você vai começar a gerar a sua viagem. Então, se você não tem seu passaporte, tire. Se ele está próximo de vencer, renove ele, porque você nunca sabe quando vai aparecer uma oportunidade de você viajar. Então, é isso, viu, gente? Um beijo. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou vocês de alguma forma, se inscreve no canal, curte, compartilhe. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!